Música Olá pessoal, somos da equipe de alimentação do Sesc Rio Preto e gostaríamos de compartilhar com vocês receitas que aquecem nossos corações. Vamos preparar receitas que fazemos na comandaria do Sesc e que estamos com saudades. E também receitas de família que nos trazem sempre boas lembranças. Que tal colocar a mão na massa e fazer essas delícias? Acompanhe o nosso projeto Cozinha de Casa.